Olá pessoal, doutor Bruno e o tema de hoje é produto sem garantia. O que fazer? Bom, você efetuou a compra de um produto e o comerciante não te deu garantia. Nesse caso aí, você vai ser prejudicado ou não? Bom, geralmente quando você faz uma compra, o comerciante vai lá e fornece a garantia. Assim você fica resguardado. Mas caso essa garantia não seja fornecida, existe também o Instituto da Garantia Legal. Como o próprio nome diz, legal é porque está previsto na lei. Nesse caso, no CDC, Código de Defesa do Consumidor. Então, se o bem for durável, essa garantia vai ser de 90 dias. E se o bem for não durável, essa garantia será de 30 dias. Ah, doutor Bruno, o que diferencia um bem durável de um bem não durável? Bom, o bem não durável é aquele que você, ao fazer uso, ele vai se desfazendo. Ele vai se deteriorando conforme você faz o uso dele. Até que chega um momento que você não consegue mais fazer uso dele. É o caso, por exemplo, dos alimentos que você come, da pasta de dente, do sabonete e por aí vai. Então, conforme você vai fazendo o uso, ele vai se deteriorando. Ele vai se desintegrando. Pode ser uma única vez ou poucas vezes. Então, nesse caso aí, a lei previu garantia de 30 dias. Agora, se for um bem durável, que você pode fazer uso várias e várias vezes, sem que o mesmo se desintegre, sem que o mesmo deixe de existir, como, por exemplo, televisão, computador, máquina de lavar. Nesse caso aí, o prazo é de 90 dias. Então, o consumidor, geralmente, ele está duplamente protegido. Porque, além da garantia fornecida pelo comerciante, existe também a chamada garantia legal prevista no CDC. Sabiam disso? Não sabiam? Comenta aqui embaixo. Está chegando hoje, não conhece ainda o meu canal? Inscreva-se e ative o sininho de notificações aqui embaixo, que você vai estar acessando todos os conteúdos e não vai estar perdendo nada. Deixe o seu like também, porque o seu like é muito importante para fortalecer o vídeo e fazer com que ele alcance cada vez mais novas pessoas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo seu apoio e até a nossa próxima videoaula. Tchau. Tchau. Tchau.